Música 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 Brincar com um rato, né? É, mano, tem que respeitar mesmo, cara, né? Qualquer um consegue domar os ratos não, velho Música 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 Ei, parça de segris como uma garota e bota como um homem Música 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 Tchau, tchau. Tchau, agora é só não morrer pro gás, é tranquilo. Aí eu falo isso, porque eu não jogo no gás. Hum, isso é um bom canole. Lá atrás. Ah, p***, subiu a cabeça do rato com um tiro. Aí, caralho, 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 caralho. Um mais baixo. 30 milhões para ir. Se eu algum dia falasse que eu ia jogar um jogo, que eu teria que caçar rato com um escopeta, eu nunca ia botar fé, mano. No Fallout até tem como fazer... Não, no Fallout, se não me engano, a gente caça barato aí, não rápido. Merda. 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 Isso me deu a caída. Não, eu não podia lutar um contra o outro. Não, eu teria que lutar todo mundo em mim. Hum, isso é uma boa canola! Eu amo o cheio de zombre de zombre no dia. Olha que sacanagem, os ratões não querem destruir o bagulho, para não cair na treta. Caralho, os ratões são espertos para a porra. Caralho, espere, você pode destruir o que você começou no rato? Por favor, ela vai destruir o que você fez, um que você fez. E aí? Um, por favor! Eu deixo um lado e prazer em uma pele! E a cabeça! Não! Ou seja... Hum! That's some good canola! I hope I don't have to hide the bodies after this! Caral santo, velho! Mano, essa mulher não parece a Chun-Li, velho? Olhando bem assim, mano. Olha lá, não parece a Chun-Li, mano? Hum! That's some good canola! Caral santo, velho! Se você não quer morrer, você está indo em frente à minha arma! Caral santo, velho! No! Caralho! Esse jogo da PSM tá caro, com muitas 100 reais de 2x70, tá louco, bem mais barato pra PC A PC tava 20,25, aí eu pedi pro TH comprar aquele pra mim, ele pagou, eu paguei 15,77 mil e dois Caralho, mano, não achei que o jogo era tão longo assim não Eu posso fazer isso todo dia Tipo, não vou mentir, eu tô curtindo pra caralho o jogo, mas que ele é Tô boas E aí E aí Nossa, o rato perdeu a cabeça no ar. Falei muito errado. Se não, deu certo. Falei muito errado. 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 Falei muito errado.